Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é o mês de cidade de Davi, como sempre, né? Vou gravar o vlog hoje do dia pra vocês mostrar os preparativos, mostrar na hora da festa, mostrar ajeitando tudinho e depois eu mostro tudinho pronto. A hora do parabéns, como sempre eu faço, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, por favor, deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sino de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo aqui fixado no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo, tá bom? Estamos mais 25 mil inscritos, se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Compartilha aí com quem você acha que também vai gostar da gente. Antes de iniciar o vídeo, gente, eu quero indicar pra vocês o canal da Carla Oliveira, Grávida aos 19 e Mãe aos 20, que tem um conteúdo bem parecido com o meu. Ela grava vídeos bem parecidas, assim, com o conteúdo do meu canal. Ela grava acabado do mês, vlog do mês-versário, receitinhas, vlog do dia-a-dia dela, tutorial, faxina, grava como que ela cuida do cabelo dela e vários tipos de vídeo diferentes, gente. O canal dela tá recheado de vários vidinhos que eu acho que vocês vão adorar. O conteúdo dela é bem parecido com o meu canal, então vão lá, gente, deixa bastante like, assiste os vídeos, se inscreve no canal dela e comenta lá, vim pela Jaque, que eu vou tá lá olhando os comentários dela, vou ficar muito feliz, tá bom? Então vão lá, se inscrevam, vamos ajudar ela a crescer no YouTube, vamos dar essa força, né? Ficarei muito feliz e ela também, eu tenho certeza. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo e também fixado no topo dos comentários pra vocês irem lá se inscrever, ativar o sininho de notificações, assistir, maratonar os vídeos dela e deixar bastante like lá pra ela, tá bom, gente? E agora fiquem com o vídeo. Hoje é o mês-versário do oitavo mês de Davi, gente, e nós estamos no preparativo já, né? Já estão enchendo bola aqui, tá vendo? Aliás, coisas de Davi que eu já vou tirar daqui, né, e colocar lá pro quarto. Aí eu vou mostrar pra vocês os preparativos, mostrar o menino aqui enchendo bola. Fala oi, povo. Oi, oi, deixa o like. Deixa o like, viu? E eu vou cuidar em outras coisas, né? Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Lavei meu cabelo, acordei logo cedo, lavei o cabelo, fui o brigadeiro de colher. Já já mostro pra vocês também. Eu nem gravei porque eu fiz rapidinho. Davi aperriando, ainda tive que colocar nos potinhos com ele no colo. Aí mais o resto das coisas e tudo eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Um pozinho, limpei aqui, aqui tudo. Agora eu vou colocar os brinquedos dele pra cá, né? E é isso, a cozinha tá limpinha, ó. Só tem sujeira aqui, ó. Porque aqui eu tinha derrubado o chocolate, mas eu já limpei. Aí eu tenho que limpar aqui. Isso aqui é do chocolate que eu fiz, que tá na geladeira, né? Mas tá limpinho, tá vendo? Tudo limpinho, glória a Deus. O caso já estava limpo. Aí é isso. Quando ele for prender ali em cima, eu mostro pra vocês, tá bom? Olha, aqui é a parede. Já tá com todas as bexigas, né? A gente, ó, direita. Olha a minha unha. Acabei de pintar, né? Já aproveitando. Que linda, adorei. Aí Mazé vai botar a mesa, né? Que ela sempre que faz, ela tá ali. Falou pro povo, Mazé? Oi. Ai, meu Deus. Davizinho tá aqui, ó. Vocês perguntaram se ele tá engatinhando? Tá. Já fica rodando a casa toda, né? Aí sim, chegou os papelzinhos. Aí quando o meu esposo for colocar, eu mostro pra vocês que ele vai colar ali naquela parede, né? Que a gente mandou imprimir. Davizinho já tá tomando banho dele, ó. Separei já aqui o bodezinho dele, né? Super fofinho. O pentinho e o perfuminho, né? Porque tá muito quente aqui, gente. Aí eu só vou vestir o bodezinho mesmo. O calor tá grande. Como ele é muito calore, então eu só vou deixar ele com o bode, né? Ele tá tomando banho. Vou mostrar ele pra vocês aqui. Olha lá. Que gotoso, minha mamãe. Que nenenzinho gostoso. Tchau! 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 Tudo prontinho! A saia já ajeitaram, né? Colocaram aqui... Olha lá, ela não se embora! É... Meu esposo ajeitou aqui os brigadeirinhos de colher, né, que eu fiz... O bolo, já ajeitou as coisinhas em cima, que lindo que ficou, né? Adorei, super fofinho. A parede também, ó, meu esposo colou tudinho os negócios. Tava gravando aí pra vocês, né, enquanto eu me ajeitava. Colou tudo ali, Feliz Natal, esses negocinho que a gente mandou imprimir. Como eu já tinha dito pra vocês, né, ó, aí tá tudo prontinho. Só tô esperando a vizinha acordar, gente, que ele dormiu. Aí ele tá aqui, ó, deixa eu mostrar ele pra vocês. Olha lá que ó, a roupinha dele já tá aqui, tá vendo, só esperando ele acordar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto